Hoje em dia tenho muito respeito com as coisas do outro lado, mas nem sempre foi assim. Quando eu era adolescente não tinha a menor paciência com nada. Dizia que só acreditava na ciência, fazia críticas a tudo, corrigia erros de português me achando muito inteligente e incrédula. Minha avó Alzira só olhava e ria, dizendo Underline menina, pare de querer duvidar de tudo e de todos. Estamos na quaresma e não é época de deboche não. Tenha respeito com as almas. Underline que isso vó. Não existe isso de alma não. A gente morre e pronto, acabou. Eu só vou acreditar se elas vierem me visitar. No dia que isso acontecer, acredito. KKKKKKKKK Underline menina. Bate nessa boca, isso é blasfêmia. E minha avó me repreendeu muito. Depois fomos jantar, ver televisão e dormir. A casa da minha avó era bem na frente da avenida principal, e naquela época havia uma igreja chamada Tabernáculo de Cristo, do outro lado da rua. De madrugada acordei com um barulho, uma zoada, e uma claridade estranha que iluminava toda a rua, mesmo com a janela fechada. Levantei e abri uma fresta da janela pra ver ó que era toda aquela movimentação. Foi quando vi uma fila enorme de pessoas, todas com velas na mão, orando e cantando baixinho. Achei que eram da igreja em frente, então abri a janela pra ver melhor. Uma senhora me viu e veio até a minha janela, me chamando pra participar. Eu me desculpei e disse que minha avó me mataria se saísse aquela hora da noite. A senhora olhou bem pra mim e disse. Underline e por que você se importa, já não estamos todos mortos mesmo? Foi aí que ela sorriu e vi sua face verdadeira, era pálida e ossuda, como uma caveira. Olhei as pessoas na procissão e eram todos mortos, cada um em um estado diferente de decomposição. Alguns eram esqueletos, outros ainda tinham carne nos ossos, alguns sem olhos, com um membro faltando, mas todos firmemente segurando suas velas no alto e andando. A mulher por fim segurou o meu braço e disse. Underline anda, venha logo. Você me chamou pra te visitar e eu vim. Venha. Eu puxei o meu braço e gritei, e gritei chamando minha avó. Dei um berro tão alto que cai pra trás, batendo a cabeça. Quando minha avó entrou no quarto eu estava no chão, chorando, com um baita galo na minha cabeça. Tudo havia sumido. Contei tudo pra minha avó Osira que brigou muito comigo. Underline eu te avisei, quaresma é tempo de respeito. Com os mortos. Bem feito. Ó que você viu é a procissão das almas, e ainda bem que não aceitou o convite, pois todo aquele que entra na procissão jamais pode voltar, segue com as almas perdidas ou fica vagando no outro lado, até seu corpo físico morrer também. Muito respeito com os mortos, filha. E esse é o meu relato. Vamos lá. Abertura